Música Começou, começou o novo duelo, Jerry Smith tá mandando Começou o novo duelo, Nando Deka tá mandando Morena jogando, loirinha jogando, vai Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano Morena jogando, loirinha jogando Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano Morena jogando, loirinha jogando Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano Pra mim você é a número um Pra mim você é a número um Pra mim você é a número um Começou, começou o novo duelo, Jerry Smith tá mandando Começou o novo duelo, Nando Deka tá mandando Morena jogando, loirinha jogando Vai, parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano Morena jogando, loirinha jogando Morena jogando, loirinha jogando Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano Para, parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano Tum, 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 pra mim você é a número um Tum, 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 pra mim você é a número um Tum, 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 pra mim você é a número um T-t-t-t-t-t-t-t-t Cassula falou que tu é número um, vai T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Tassula falou que tu é número um, vai Tchau, tchau.